Bom, aí pessoal, na caminhoneta do Wagner Vamos lá Tirei o painel aqui, tá pessoal Pra ver porque que não acende Por que que eu tirei o painel Tirei o painel, tá pessoal, porque Tirei o painel porque Na falha Eu queria ter imprimido a falha ali, mas eu tô com os computadores no conserto, tá pessoal O meu de editar vídeo Deu pau Tô sem postar vídeo Vamos ver se fica pronto antes de Espirar o que tá programado E o da oficina aqui também Levei pra fazer um Um check-up no bicho Olha aí, ó pessoal Tem quatro lâmpadas faltando Airberg, injeção E ABS E o outro ali Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu Deixa pra cima aqui a luz Já mostro pra vocês aí Olha lá, a luzinha da injeção Aqui é do Aqui é do Airberg, né? Do Airberg Aqui é outra coisa Com cruz, né? Que essa caminhoneta não tem, né? Então aqui fica sem lâmpada mesmo E ali do ABS Deixa eu tentar fazer diferente pra vocês verem Aqui, ó Aí Aí é do ABS Aí vai revelando aí as lâmpadas Tá vendo aí? Aí é da injeção Deixa eu desligar esse troço aqui Ui Tá pessoal? Por isso que não funciona Eles vieram aqui e arrancaram as lâmpadas Eu vi porque a falha do Airberg Tá dizendo que já tem Circuito aberto na lâmpada Ai Andaram mexendo aqui, né? Mas é uns palhaços, né? E agora Consegue as lâmpadas Aonde, né? Comprar uma Tracker velha aí Pra Pra gente Tirar as lâmpadas, né? Tá aí pessoal Acredito que amanhã Acho que a Rosa tem as lâmpadas Mas eu não tenho suporte, né? Complicado, pessoal Complicado mesmo Deixa eu tirar uma aqui Pra ver como é que é o negócio Tá O suporte já vem com a lâmpada junto Tá? Tiraram isso aqui, ó E jogaram fora, tá pessoal? É brincadeira É brincadeira mesmo Deixa eu botar aqui Esse aqui eu vou ter que ver Do que que é agora Depois eu vejo ali Tava ali no cantinho Então é isso aí pessoal Nossos amansaburros aí, né? Que dá o nosso Nosso Lance aí O que que tá acontecendo Os livros ajudam bastante Ajudam bastante mesmo Então tá aí pessoal Amanhã Amanhã a gente vai conseguir Trabalhar De fato Pra ver o que que é Com as falhas Tudo direitinho Aqui eu já sei Que tem pressão A pressão do combustível Está errada Só pelo Craquelado do motor Que deu A gente já viu Que tá errado Beleza? A gente vai fazer aí O que a gente pode Amanhã Vamos entrar Amanhã tem mais uns pepinos Pra resolver de novo Aí a gente volta aí Pra caminhoneta Pra tentar matar a charada Vamos lá pessoal Olha a caixa de lâmpada aqui Todas as lâmpadas aqui Ó O que a gente tem aqui Tá pessoal? Eu tenho umas de gol Aqui que eu peguei no desmanche Tá? A gente tem ainda uma encurtadinha Que dá certo Tá pessoal? Vou mostrar ali pra vocês Que dá certo Mostrar pra vocês Aqui que vai dar certo Painelzinho no lugar Aqui já Vamos ligar a chave Pra nós ver Deixa eu botar aqui Do meio da direção Olha as luzinhas Ó lá A do ABS Já apagou A do A do Ficou a luz da injeção Ó lá Deu uma piscada E ficou lá Beleza pessoal? Então tá aí O que eu queria fazer Pra hoje Já tá feito Já estão Meio caminho andado Deixa eu desligar aqui Então é isso aí pessoal A gente vai fazendo aí Vamos ver o que que O que que vai Vai acontecer aí Né pessoal Tirei o meu módulo Botei o módulo dele de novo No lugar Esse total amarelo Aqui é o meu E aquele lá é o dele Lá tá escrito Tracker Em amarelo Todo borrado Mas é isso aí Deixa eu encostar a porta aqui A gente vai desligar O fio da bateria Que a gente não sabe Como é que tá Tem bastante fio descascado Lá pra dentro Então a gente Faz isso aqui E outra coisa Matou a bateria dele Essa bateria aqui Da caminhoneta do Celso Que eu vou botar Pra dar uma girada Na carga A bateria dele Tá aqui já A Wagner Tá Por que que eu vou botar A bateria do Celso ali Porque eu preciso Rodar com a bateria Do Celso O motor do Celso Tá Tá estourando aí Não sei se não vem Bom Aqui tá Parecia ser difícil Tá pessoal Nunca Nunca fica preocupado Quando vai descer Um abismo Sem enxergar ele Depois que a gente enxerga A gente vê que não é Tão difícil Como a gente pensa Um pouco é a prática Tá pessoal A gente tá Começando a conhecer Bem essa caminhoneta Já há vários anos Mexendo Então vai Vai ficando Mais fácil Cada vez mais fácil A gente vai deixar A caminhoneta do Wagner Ninguém conseguiu Arrumar essa caminhoneta Impressionante O que eu me refiro É o seguinte pessoal Deixa eu virar a câmera aqui O que eu me refiro É o seguinte pessoal O pessoal tá vendo Tá pessoal O pessoal tá vendo Que não tem luz de injeção Não tem isso Não tem aquilo Mas ignora tudo Né Não é bomba Bico E turbina E não sei mais o que E vambora Né E o troço tá na cara Do gol ali Né Sabendo Eu resolvi o problema Da caminhoneta Não Mas eu preciso Daquilo ali funcionando Pra resolver o problema Da caminhoneta Por que que tiraram Por que que tiraram A lâmpada do Airberg E a lâmpada do ABS Pra que isso Essa é a pergunta Tá funcionando Tá Tem um monte de avaria ali Não sei o que que é As avaria Amanhã Amanhã se der Eu vou mostrar As avaria pra vocês Ali que eu vou ter que apagar Elas tá Ela ficou memorizada No meu aparelho A hora que vim Meus computadores Como eu falei né Foi Deu pau Mandei pra arrumar Eu vou Daí eu quero começar A imprimir tá Começar a imprimir Essa aqui Botar na ordem de serviço E mostrar pro dono né As 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 ordem de serviço As ordem de serviço Não As As falhas né Os DTC que tinha o carro Beleza Então a gente vai Deixar Zero bala Com certeza Beleza É isso aí Bom aqui pessoal Na caminhoneta do Wagner A gente tá Agora consegui apagar A falha Tá pessoal Mas ainda voltou A falha Porque eu tô com a luz Da injeção ligada Lá Tá vendo lá Eu tô com o painel aberto Aqui tá pessoal O painel aberto Aqui Então voltou As falhas Então o que Que tá acontecendo Aqui ó pessoal Nós temos A varia Eu não consigo mostrar Agora as avarias Porque eu apaguei E tá na memória Aqui Depois eu vou Depois eu mostro pra vocês Que eu vou imprimir Agora nós botemos Computador em dia aí Vai dar pra imprimir Tá pessoal Eu tô com a linha De pressão Aqui A pressão Da linha De combustível Agora tá 455 Acabou não apagando Mais tá pessoal Antes tava apagando Direto Tá E aqui ó Eu tô com A porcentagem Da M-Prop Ó Do regulador de pressão Tá 08 Tá Ele teria que tá trabalhando Em torno de 19 A 22 Por ali Tá pessoal Ele trabalha O normal do carro Aqui é 21 Tá pessoal A porcentagem Do funcionamento Da M-Prop 21% Ela trabalha Fechando na realidade Né É 21 Aqui Ela tá toda aberta Tá Ela abriu toda E não tá conseguindo Tirar pressão Esse é o que tá acontecendo No carro Por isso que ele desliga Né Ó 471 Depois De vez em quando Dá uns picos mais altos Tá Ela vai indo Se tu acelerar um pouquinho Ela vai apagar Aí já foi pra 500 Aí ó Já cortou Tá Então se tu for manobrar o carro E botar um pouquinho de carga Ele Ele estoura E daí não pega Tem que desligar Vai sair todo O scanner fora Tem que desligar Todos os relés Pra depois Ela voltar a funcionar De novo Aí ó Agora saiu fora Agora ela entra Em funcionamento O scanner saiu fora Tá se comunicando De novo Aí o bichinho Aqui ó Começou com 298 Deixa eu botar aqui ó Agora já foi pra 300 298 Aí ó 300 E já foi pra zero Aqui né Então é isso aí pessoal Agora a gente vai trabalhando Hoje é sexta-feira né Já vou Abandonar um pouquinho mais Aí a mecânica Dessa caminhoneta Vamos Barulhando? Jonas fazendo barulho E então a gente vai ter que resolver Esse problema da M-Prop Ela tem uma varia Tá em 345 Antes tava em 400 e pouco né Aí pulou pra 500 Aí perto de 500 600 aí Ela desliga a caminhoneta Corta Corta os bicos Beleza? Só pra mostrar aí pra vocês Vou fazer um cortezinho aqui Eu vou achar Eu vou achar as falhas aqui E mostrar pra vocês aí Beleza? Ó aqui pessoal Já viu o cantado de correia Tá fazendo o cantado da correia dentada Tá? A gente vai examinar E a gente tá batendo O tensionador Não sei se você não conseguiu ver a coria Mas a coria tá bem fora Olha lá embaixo Bastante coisa errada aí Bastante coisa errada mesmo Essa é a caminhoneta do Wagner Tá? A gente vai Vai fazer aqui Ah outra coisa O alternador Tá pessoal O alternador tá Carregando demais também Tá? Não dá pra acelerar muito não Tá? Aqui já tá carregando Vou mostrar aqui pra vocês Tensão da bateria aqui 17 ó 16 17 volts ali ó Tensão da bateria Agora eu tinha lá Peguei o multímetro né Pra olhar pra ver se não tá bloqueando Se o scanner O módulo Alguma coisa não tá bloqueando Não Tá carregando demais Aí a luz da bateria Da bateria ligada ó Tá? Então nós temos Problema de Nessa parte aí também A função da bateria aí 16 Agora ficou ligado Antes não tava ligado Então é isso aí tá pessoal A gente só vai dar uma olhada aí Mas já vai começar a passar pro Wagner né Não tem que arrumar Alternador Arrumar um monte de coisa aí tá? Complicado né? Bem complicado mesmo Próp visual E aí Tá carinha E aí E aí E aí Tinha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto